Bem-vindo ao módulo 3 do curso online Laboratório Remoto eLab para Alunos. Com este módulo, pretende-se que reflitas e proponhas possíveis novas experiências que pudessem ser integradas no Laboratório Remoto eLab. No repositório Atividade 3 Propostas de Novas Experiências eLab, deves colocar um documento de texto que pode estar em Word ou em PDF, por exemplo, com uma reflexão acerca de, pelo menos, uma nova experiência eLab que considerarias possível de utilizar e integrar na plataforma eLab. O documento deve conter, pelo menos, a pertinência da experiência escolhida e o material necessário. Se possível, esboça um esquema com o material escolhido. O documento não poderá exceder duas páginas com o tipo de letra areal, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Deves entregar a tua reflexão até o final do dia 2 de Abril de 2017. Por fim, utilize o fórum deste módulo para colocares alguma dúvida ou partilhares algum aspecto da tua reflexão. Não te esqueças que deves fazer 4 entradas nos fóruns ao longo do curso, pois faz parte da tua avaliação. Obrigado e bom trabalho!